Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Miranda de Araújo e eu hoje vou falar um pouquinho sobre essa cantora gospel Sara Mariano que foi assassinada e eu vou falar pouco, mas vou falar de três pontos. O primeiro ponto é que há três semanas atrás eu tive uma revelação, eu tive uma visão que estava vendo traição de mulheres evangélicas que estão traindo seus esposos debaixo da religião, debaixo da igreja, diante dos olhos de Deus essas mulheres estavam traindo seus maridos e essas mulheres dentro da igreja são vistas como santas, mas fora da igreja ela estava cometendo pecado e adultério e o que me veio nisso e aí eu estava tendo trabalho quando eu tive essa visão, essa visão espiritual que estava tendo esse tipo, que estava não, está tendo esse tipo de comportamento dentro do evangelho, dentro das igrejas evangélicas, tem muitas mulheres evangélicas que cantam, que se produzem e se vestem como mulheres de Deus e na verdade são as verdadeiras, né, madalenas, né, são verdadeiras Maria Madalena, são verdadeiras prostitutas dentro da igreja, mas dentro da igreja são santas, fora da igreja e se prostituir. Eu tô falando isso, gente, porque eu tenho prevê, é, eu tenho visto isso, é, constantemente, né, esse caso da Sara Mariana, né, que supostamente o marido dela, é, matou ela por ciúme, porque ele descobriu várias traições dela, isso aí tem acontecido muito mesmo, muitos, é, estão sendo traídos, né, como também tem homens que também, evangélico, que trazem suas esposas, mas a visão que eu tive foi que estava vendo traição, muita traição dentro do evangelho, né, mulheres que se diziam casadas de Deus, cantora gospel, é, é, que estavam se prostituindo, né, estavam traindo os seus cônjuges e traindo a igreja, porque desde o momento que você é casada, que você é evangélica, que você se, é, diz que é uma mulher de Deus e canta, abre sua boca pra louvar a Deus, né, e sai dali, daquele local de espiritualidade, sai daquele local de, né, de bênção, de santidade e vai, é, é, é um encontro de homens, né, de, de algum namoradinho, de alguma paquera, porque está mal no casamento, eu tô dizendo isso, gente, com convicção, eu não tô, não tô dando a carta final pra Sara Mariana, não é isso? Eu tô falando que tá acontecendo isso muito no meio gospel, eu tinha uma vizinha aqui, que também era da Assembleia, que também se dizia gospel, canta no coral, e tava acontecendo o mesmo, gente, tava também, é, tendo um relacionamento com homens que não era de Deus, com homens que não tem nada a ver com Deus, mas, eu acho assim, que cada um de nós vamos prestar conta a Deus pelos nossos atos, né, nossos atos, no juízo final, vai prestar conta, pergunta, é, eu tô falando que o marido da Sara Mariana, Mariana, né, é, é santo, ele fez o certo? Não, ele fez extremamente errado, né, no momento que ele descobrisse suas traições, as traições que estavam sendo traídas por ela, qual era o dele, né, separação, gente, existe separação, Deus, Deus fala muito claro, né, entre o joio e o trigo, a separação, não é porque você casou numa igreja X, numa igreja tal, debaixo do evangelho, que você tem, que você precisa manter um casamento de fachada, se você não tá bem nesse casamento, se o cara é agressor, se o cara, é, verbalmente te agride, ou fisicamente te agride, você não é obrigada a ir até o final da vida com essa pessoa, gente, Deus deixou, sabe, Deus deixou isso muito claro, sabe, Deus manda, é, é igual quando, quando Deus falou pra Abraão, né, que o pai dele era, é, idólatra, né, é, é, cultuava os deuses de outro, é, que não pertencia ao Deus vivo, o que que Deus falou pra Abraão? Sai da tua terra, da tua plantela, e vai pra terra que eu te mostrarei, então, assim, se você está sendo abusada fisicamente, abusada psicologicamente com palavras, se você não tá bem no seu casamento, você não é obrigado a ficar só porque a palavra de Deus diz que condena o divórcio, eu acho que nesse momento, nesse exato instante que você está sendo agredida, violada, seus, seus sentimentos, se você não tá bem com essa pessoa, se você não ama, se você tá casada com mau caráter, você precisa se separar dele, você tem uma, a vida está nas tuas mãos, né, não tá na mão de Deus, tá nas tuas mãos, então você precisa separar dessa pessoa, e você não é obrigada, ninguém é obrigado a viver com a pessoa agressiva, com a pessoa, é, mau caráter, é melhor isso do que o final que esteve agora, né, eu creio muito, se ela tivesse separado, se ela tivesse deixado ele, ou ele deixado ela, essa tragédia não teria acontecido, né, eu não tô aqui a favor dela, nem tô a favor dele, eu tô a favor da consciência, qual é a sua consciência diante de um papel desse, qual é a verdade dentro de uma situação dessa, qual a melhor atitude tomar, quando você está num casamento abusivo, num casamento destruído, num casamento de fachada, só pra mostrar pra sociedade, ou pra uma religião, ou pra igreja, pro povo da igreja que você vive bem, eu sou totalmente contra, eu acho que eu tenho, eu fiquei 20 anos dentro da igreja universal, de domingo a domingo, eu entendo perfeitamente a palavra de Deus, a palavra de Deus diz sim pra você ser casada e fiel, né, mas se algum momento nesse caminho você se perdeu, você não é mais fiel, você não, não, porque a partir do momento que você traz seu marido, você tá atraindo a Deus e tá atraindo a sua congregação, o seu povo, a sua gente, sabe, você tá, é, você tá, é, dando vazão pra carne, a invasão pro inimigo, né, se a pessoa está fora da igreja, é outra situação, né, mas se você está dentro da igreja, louvando, no coral de igreja, profetizando ali, sabe, e você não vigia as suas próprias ações, suas próprias atitudes, a consequência é isso que aconteceu com Sara Mariana, né, com Sara Mariana, é disso pra pior. Então, eu, é como eu falei, não tô a favor dela, que ela já morreu, né, a voz dela tá sendo calada, mas o espírito vai falar por ela, né, porque eu creio que toda a verdade vai vir à tona se esse homem é inocente, inocente porque ele levou, né, ele foi traído, ele tem a parte dele da inocência, mas tem a culpa porque matou, né, se ele tivesse pedido o divórcio, ele seria inocente, totalmente inocente, né, mas não, ele preferiu matar do que dar o divórcio pra ela, a separação pra ela seguir em frente, né, e o juiz final ele ia ter, né, mais tarde, ou até mesmo agora, né, e tem muita gente dentro da igreja fazendo isso, casada, traindo os maridos, não tem muito homens casados, traindo as suas mulheres, né, isso aí é fato, gente, é fato, e eu peço muito a Deus pra que Deus dê consciência a essas mulheres, né, porque existe divórcio, gente, não vá na onda, ah, é só separar, que é que vão falar, que não sei o quê, é melhor você separar, passar três dias com vergonha vermelha, assim, na igreja que tá com vergonha do povo, do que você viver dentro do casamento desse, traindo seu esposo, ou vice-versa, e lá na frente, você ser morta, ou ele, ou você matar, sabe, o que é melhor, né, a vida, ou morrer por causa de um erro, né, por causa de um erro e destruir várias vidas, né, porque vai vir à tona o que aconteceu, se ela é inocente, vai vir à tona, se ela realmente traiu ele, já está vindo à tona, tem vários depoimentos aí, né, na internet, na mídia, falando que ela realmente estava traindo ele, né, e é isso, gente, eu acho que a palavra de Deus deixa bem claro, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, isso traz a morte espiritual e também a morte física, né, foi a morte espiritual dela, porque eu olhava os vídeos dessa mulher, eu já vi uma mulher, sabe, eu não via uma santa ali, eu não via uma mulher de Deus ali, olhar, eu vi vários vídeos dela aí, eu via uma pessoa, assim, que não estava no equilíbrio, né, dela, que não era verdade aquilo que ela estava cantando ou pregando, não sei, mas cabe a cada um de nós orar e vigiar, né, porque o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um, é, você pôr a sua religião, o seu louvor, o louvor, né, aquela palavra que era louvor, acima de um pecado, vamos dizer assim, ou debaixo de um pecado, né, é ter consequência, né, então, às vezes é melhor parar, refletir, tomar uma atitude, sair um pouquinho, se recompor e voltar para louvar a Deus, né, porque Deus aceita o seu louvor, será que Deus estava aceitando o louvor da Sara Mariana, Sara Mariana, será que ela estava agradando ao Senhor, né, nas suas pregações e nos seus louvores, indo nas suas igrejas, né, então, será que ela estava realmente debaixo do manto sagrado de Jesus Cristo, né, então é muito, gente, é, vamos acordar, né, vamos acordar, vamos acordar, porque é como eu falei, eu mesmo tinha vizinhas aqui, né, mudou esses dias, que estava acontecendo o mesmo, né, canta em coral de igreja, inclusive da assembleia, mas elas estavam também namorando o homem do mundo, né, tendo uma vida normal no mundo, então, eu acho que é uma contradição muito grande, né, e mulher, se você está sendo abusada, se você está sendo violada, você tem o direito de chegar, arrumar testemunha, contar e separar dessa pessoa, ninguém é obrigado viver com a pessoa até a morte, até que a morte se pare dessa forma, né, então, esse é o meu recado, é, eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham dessa situação da Sarah Mariano, né, esse é meu ponto de vista, eu penso desse jeito, eu, é, acho que poderia, ela poderia estar viva, caso ela tivesse escolhido um caminho melhor, né, e Deus, ele dá oportunidade todos os dias da gente mudar, Deus dá oportunidade todos os dias da gente melhorar, da gente ter nossa consciência lavada, purificada, com o sangue de Cristo, mas muitas vezes a pessoa não quer, a pessoa prefere o dinheiro, vai ganhar cantando louvor gospel, a pessoa prefere os status, a pessoa prefere ir com uma roupa maravilhosa, linda, desnublante pra igreja, louvar a Deus, sabendo que ela está completamente errada, é, então é isso, gente, aqui está o meu recado, meu nome é Maria Miranda Araújo, essa é meu pensamento, é, em prol desse caso que aconteceu agora, né, dessa, dessa morte que aconteceu da Sarah Mariano, eu não creio que vai ser a última a ser descoberta dentro da igreja, que está traindo seu marido, eu creio que tem muita coisa ainda escondida, né, que o Espírito Santo vai revelar, que a palavra de Deus fala que tudo que tiver oculto será revelado, então eu creio sim que Deus vai revelar muita coisa oculta dentro do Evangelho, muitas pessoas estão desistindo do Evangelho por isso, né, porque tem muita coisas erradas dentro do Evangelho, não dentro do Evangelho, as pessoas que usam o Evangelho, né, que se aproveita da palavra de Deus, da santidade do Senhor, né, da misericórdia dEle, da graça dEle pra pecar estando dentro da igreja, eu acho que o pecado é isso, leva à morte sim, tanto a espiritual quanto a física, e tudo que tiver oculto será revelado em todas as igrejas do Brasil e do mundo, eu creio muito nisso, eu creio que essa revelação que Deus me deu há três semanas atrás, é, pra mim poder falar, pôr a boca no trombone sim, desculpa, eu falo muito baixo mesmo, e eu não sei falar alto, e, é, eu tô um pouco ruba porque eu tô resfriada, mas é algo assim que tem, me incomodado muito, a, essa, esse tipo de pessoas que se dizem cristão e fazem as coisas erradas, eu quando eu passei 20 anos dentro da igreja universal, eu fiquei mais de 15 anos sem conhecer homem nenhum, sem nunca beijar na boca, então eu sei o que é ser santa perante Deus e sei o que é não ser santa perante Deus, né, então eu tô aqui pra acusar que Deus tem a misericórdia da alma dela, é, que Deus tem a misericórdia da alma dela, Deus sabe se vai pôr ela em bom lugar ou não, eu não tô dizendo aqui que o marido dela é santo, eu só tô falando que, é, eu tive essa revelação, essa revelação sim, há três semanas atrás, que tava tendo mulheres cristão dentro das igrejas, traindo seus esposos, né, com o espírito de Jezebel dentro da igreja, e eu via isso nela, eu olho pra foto dela, eu vejo assim, ela com o microfone na mão, eu não vi uma mulher de Deus, eu vi uma Jezebel nela, de verdade, e, queira você acreditar, queira não, né, agora tá vindo à tona, que realmente não tinha tanta santidade nisso, né, que também teve a traição, não, ele fez justo? Não, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né, então, pra isso existe a separação, divórcio, divórcio, até mesmo porque você não pode conviver com o inimigo, quem era o inimigo dos dois? Quem tava sendo o inimigo? Ah, tava dormindo com o inimigo? Ah, a senhora Marina tava dormindo com o inimigo? Eu não sei, quem era o inimigo dos dois? Quem tava traindo quem? Né, então, acho que precisa a gente parar de acusar também o cara que matou, né, quem era quem? Quem era a Sara Mariano? Por que que o marido chegou ao ponto de matá-la? O que que ela fez de tão grave que o marido tomou a atitude de matá-la, né, por quê? Por quê? Tem um motivo, tem que ter um motivo, ninguém mata ninguém, assim, à toa, né, até existe gente que mata por besteira, mas tem um motivo por trás disso, né, o que foi que ela fez que despertou a ira desse homem pra o homem matar ela, né, então, ah, foi permissão de Deus, não foi permissão de Deus, Deus tá fora desse contexto, Deus tá fora disso aí, eu acho que a partir do momento que você tá em pecado, você tá traindo sua esposa, tá traindo, traindo, você sabe que um dia a casa vai cair, ele vai descobrir e vai dar nisso, né, vai dar nisso, não tem como dar em coisa boa, né, traição já diz tudo, né, até Judas, quando traiu Jesus, ele ficou louco e ele se suicidou, então, a traição traz essas consequências, né, não tô dizendo que aquele é certo, eu não tô do lado dele, eu não tô do lado dela, eu tô do lado da verdade, onde está a verdade, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vai revelar o que aconteceu, que aconteceu pra esse homem chegar a esse ponto, né, porque eu creio que não foi nada bom, tá na pele dele, ele sabe o que tava, o que ele tava guardando, né, ali, o que ele tava sabendo, o que ele tava guardando pra chegar a esse ponto, né, então é isso, gente, é meu espêsame para a família da Sara Mariano, né, que Deus conforta o coração dessa mãe, das irmãs, do pai, e que esse, que a verdade vem à tona, que a verdade vos libertará, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e ele vai trazer a verdade, gente, vai trazer a verdade, porque não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, Jesus, ele é claro, as coisas de Deus, tudo que é oculto é descoberto, pode ser bispo, pastor, frade, pode ser o que for, né, papa, padre, pode ser o que for, gente, vai ser revelado, é revelado, entendeu, do jeito do outro será revelado, então não é porque a cantora góspio, porque ela era santa, não era, né, tem os seus motivos, tem um motivo porque ele matou, é racional fazer o que ele fez? Não, não foi racional, né, foi uma consequência, mas ele poderia estar livre hoje disso e ter uma vida nova? Poderia, né, ela poderia também ter separado dele, ter tido uma vida nova? Sim, mas ela fez a escolha dela e ele também, né, gente, então eram dois adultos, ninguém mais criança, né, e poderia ter tido um final diferente, né, mas não teve, então fica aqui a minha voz, mesmo rouca, falando baixo, eu preciso comprar um microfone que eu falo muito baixo, e eu creio que vai ser revelado, tudo que tiver oculto será revelado, não existe nada nesse mundo que não venha a ser revelado debaixo do céu, debaixo da terra, debaixo do mar e sobre a terra, tudo será revelado, no momento certo, na hora oportuna, é isso, e agora eu vou fazer uma oração aqui no final desse vídeo para todas as mulheres do Brasil e do mundo que estão passando por essa situação que a Sara Mariana, Mariano, passou, né, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, me coloco diante da Tua presença, Espírito Santo, e eu te peço, meu Pai, em primeiro lugar, perdoa o nosso pecado, nosso ser, nossas falhas, nossas transgressões, Senhor, que são grandes, meu Deus, eu oro por todas as mulheres do Brasil e do mundo, pela Sara Mariana, que o Senhor tenha misericórdia da alma dela, que o Senhor derrame sobre ela o Teu perdão e a Tua de piedade, meu Deus, eu oro por todas as mulheres, e de todas as igrejas, Senhor, não olha para elas por religiões, mas olha para elas, meu Deus, como ser humano, assim como o Senhor tem feito comigo, derrama sobre elas o Teu Espírito, a Tua força e a Tua luz, dá coragem, Senhor, para elas saírem do abismo, dá coragem, meu Deus, para elas saírem do pecado, da traição, da fofoca, da maledecência, dá, meu Deus, forças para elas, separados dos maridos agressivos, abusivos, se tem também homens, meu Pai, passando por isso, eu também oro pelos homens, meu Deus, porque tem homens que passam por isso também, meu Deus, com mulheres abusivas, com mulheres ignorantes, com mulheres agressivas, com mulheres preguiçosas, com mulheres que adultéria, Espírito Santo, eu oro por essa nação, pelo Brasil, pelo mundo, onde houver um ser humano necessitado do Senhor, que o Senhor alcance, então, o Teu poder, com a Tua misericórdia, eu entrego, meu Deus, todas as mulheres em Tua santa e gloriosa irmã, meu Pai, recebe essas mulheres, recebe a vida delas, recebe a vida desses homens também sofridos, meu Pai, eu oro pelo marido, da Sara Mariana, também, meu Deus, que ele possa falar a verdade, que ele possa também, que vinha a verdade, tudo que ele fez, tudo, porque ele chegou a esse ponto, meu Deus, eu oro, Espírito Santo, por todas as nações, desde bispos, obreiros, pastores, diácanos, Senhor, evangelistas, os padres também, meu Deus, que também tem sido alvo do diabo, meu Deus, abuso de crianças infantis, meu Deus, eu oro por todas as nações, que o Senhor venha colocar a Tua mão poderosa, repreenda todo o mal, Jesus, na casa dos Teus servos, dos verdadeiros servos, repreenda o diabo, amarra todas as ciladas de Satanás, meu Pai, tira o orgulho, a prepotência, a arrogância, meu Deus, que um vestido longo, meu Pai, com o cabelo bem arrumado, meu Deus, que uma saia no pé, arrastando no pé, não venha a ser, meu Pai, um motivo, Espírito Santo, de santidade, não, meu Pai, mas que o coração dessa mulher, desse homem, seja santo, seja puro, seus pensamentos, porque vestimenta, Senhor, não diz respeito quem é a pessoa, vestimenta, Senhor, não fala do caráter, não fala dessa pessoa, se essa pessoa está andando no Teu caminho ou não, meu Pai, então, meu Deus, mostra isso para as religiões, meu Pai, essas religiões, meu Pai, que prega a santidade só através do vestimenta, meu Pai, porque se se vestir assim, ou assado, essa pessoa é santa, não, meu Deus, tem muita coisa a ser revelada dentro do Evangelho, dentro das igrejas, não é dentro do Evangelho, não, o Evangelho é santo, puro, é dentro das igrejas, meu Pai, então, Espírito Santo, faz as pessoas pensarem com o Espírito, com o coração, com a alma, não com as vestimentas, meu Pai, não, Jesus, vestimenta não diz, como eu já te falei, não fala, não diz qual é o caráter da pessoa, então, meu Deus, eu entrego todas as mulheres que faz mal, todo esse povo, todas essas nações, que cada um encontre o seu lugar, seu verdadeiro lugar, seu verdadeiro Deus, sua verdadeira igreja, que cada um siga o seu caminho, Senhor, sem machucar o seu próximo, sem ferir o seu próximo, sem se ferir também, meu Deus, porque desde o momento que você trai alguém, você também está sendo traída, ferida, machucada, então, meu Deus, eu entrego essa mulher em Tuas mãos, meu Pai, eu entrego o Espírito da Sara Mariana em Tuas mãos, meu Pai, e que ela siga em paz, que ela possa encontrar a luz, a verdadeira luz, meu Pai, que ela não encontrou aqui na Terra, ela encontre aí no céu, meu Pai, onde quer que o Senhor coloque ela, o Senhor seja a luz da Sara Mariana, hoje, amanhã e sempre, eu te peço, guarda no Senhor, pela verdade da justiça, por amor do teu nome, guarda a nossa fé, nossa casa, nossos, tudo que nos pertence, nossos familiares, repreenda o Espírito da morte, repreenda o Espírito da contenda, da traição, da facção, repreenda, meu Deus, agora o Espírito da lacívia, o Espírito, meu Pai, da indolatria, da feitiçaria, da fofoca, de todo mal, toda doença, seja bata e retirada, seja lançado no inferno, afasta da nossa casa, da nossa família, a inveja, o orgulho, a prepotência, a arrogância, aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, aquilo que afasta o teu Espírito de nós, que a mansidão, meu Deus, que a riqueza, a abundância, a paz, a alegria esteja sobre nós, a união, a comunhão entre o irmão, entre o vizinho, entre marido e mulher, esteja sobre nós, que o teu Espírito esteja aqui, hoje, amanhã e sempre, amém, graças a Deus, amém, Senhor.